Um samba de Carique Vicente, sabor natural em La Maior Tudo está bom e agora é pra valer Desta fita fazer a colheita e o amor render Quem dera, quem dera uma nova paixão Pra me sair desse tédio, vida nova ao coração Preciso deste remédio pra fugir dessa ilusão De que tudo está bom e agora é pra valer Desta fita fazer a colheita e o amor render Pra fugir dessa ilusão De que tudo está bom e agora é pra valer Desta fita fazer a colheita e o amor render As emoções, as emoções O samba viu como num carnaval Dois corações atados no mesmo ideal E ter a certeza de isto aprovando sabor natural Num lindo romance deixando sem chance um lance banal Quem dera uma nova paixão Pra me sair desse tédio, vida nova ao coração Preciso deste remédio pra fugir dessa ilusão De que tudo está bom e agora é pra valer Desta fita fazer a colheita e o amor render As emoções, as emoções, as emoções O samba viu como num carnaval Dois corações atados no mesmo ideal Dois corações atados no mesmo ideal E ter a certeza de isto aprovando sabor natural Num lindo romance deixando sem chance um lance banal As emoções, o samba viu como num carnaval Dois corações, o samba viu como num carnaval Amém